Olá, boa noite. No ar, a última edição desta quarta-feira do repórter NBR. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, falou agora há pouco no Palácio do Planalto. Nós vamos então, ao vivo, conversar com a repórter Luana Karen, que tem as informações. Olá, Luana, boa noite para você. Olá, Roberto, boa noite. Boa noite também a todos que nos assistem. Pois é, o porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, afirmou que a redução da taxa de juros reflete o acerto do conjunto de medidas tomadas pelo governo do presidente Michel Temer. Parola disse que a queda dos juros se soma a vários outros indicadores divulgados recentemente que confirmam a retomada do crescimento e a superação da recessão. Ainda segundo o porta-voz, juros mais baixos estimulam investimentos privados no país, favorecem pequenas e médias empresas, abrem mais acesso ao crédito e aumentam a chance de financiamento imobiliário mais barato. Bom, mais cedo nós conversamos com o economista e ex-diretor do Banco Central, Carlos Eduardo de Freitas, que comentou a redução da taxa de juros. Uma decisão prudente, como cabe a um bom Banco Central, nem excessivamente cautelosa e nem, digamos, indo além do que deveria. Por quê? Porque a taxa real de juros já estava em 5% ao ano, mais ou menos. Com essa medida, ela cai para uma faixa de 4,5%, 4,6% ao ano. Então, uma queda substantiva. Quando o Banco Central começou a trajetória de queda em outubro do ano passado, a taxa real de juros era 8,6% ao ano e a Selic era 14,25%. Então, tem uma queda substantiva e essas sete quedas seguidas têm um efeito cumulativo. A atividade econômica já está reagindo, então é momento de olhar com cautela. Há um efeito cumulativo e a atividade econômica já está reagindo. E logo após o Copom anunciar a redução da taxa de juros de 10,25% para 9,25% ao ano, o Banco do Brasil também reduziu as taxas praticadas pela instituição. Os novos valores já entram em vigor a partir da próxima segunda-feira, dia 31. Para pessoas físicas, o destaque são as operações de crédito imobiliário e cheque especial. No sistema financeiro de habitação, as taxas que estavam entre 9,99% e 10,94% ao ano vão ficar entre 9,74% e 10,69%. Já os juros do cheque especial caíram de 4,31% para 2,2% ao mês. Em um mundo cada vez mais digital, a identificação das pessoas deixa de ser feita apenas com documentos físicos, impressos em papel e passa a usar novas tecnologias. Será assim a partir de fevereiro do ano que vem, quando os motoristas poderão apresentar a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica. Este estacionamento em Brasília fica movimentado todos os dias com carros de autoescolas. Aqui as pessoas treinam para a primeira habilitação. Ana Carolina é uma delas. Assim que completou 18 anos, começou o processo para tirar a carteira de motorista. A questão de faculdade, se locomover mais rápido, também para usar, para passear, fazer essas coisas. E no ano que vem, o motorista vai poder contar com a tecnologia na hora de apresentar a Carteira de Habilitação. O documento, emitido a partir do dia 1º de fevereiro, vai ser disponibilizado de forma digital pelo celular. Nós vamos, a partir de agora, no celular, poder fazermos a nossa identificação de modo oficial, valendo em todo o território nacional. É inovação, é desburocratizar e prover o melhor serviço à sociedade brasileira. A Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica foi aprovada nesta semana pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. A versão digital terá o mesmo valor jurídico da impressa. Os motoristas poderão apresentar o documento de porte obrigatório, tanto impresso quanto em formato digital. A habilitação em papel continua válida. A CNH em formato digital vai ser opcional. E a partir de 1º de fevereiro, ela vai estar disponível para todos os condutores optarem. Tanto para aqueles que estão tirando sua carteira, para aqueles que forem renovar, ou até quem quiser tirar uma segunda via. Para ter a habilitação digital, o motorista vai precisar baixar um aplicativo e depois fazer um cadastro no portal do Departamento Nacional de Trânsito. Esse cadastro vai valer para o aparelho celular onde deseja ter a CNH digital. No primeiro acesso, será preciso criar uma senha para armazenar os documentos com segurança. E também no portal do Denatran, os motoristas poderão bloquear o aparelho para impedir o uso da conta e acessos indevidos aos dados da carteira de habilitação. Mais um meio para você poder ter, né? Às vezes você esquece a sua habilitação e já está no seu smartphone. A Receita Federal está fiscalizando os recursos repatriados por meio do regime especial de regularização cambial e tributária. A lei prevê que só podem ser declarados recursos obtidos em atividades regulares. Portanto, quem, por exemplo, repatriou dinheiro de corrupção pode ser processado criminalmente. Contribuintes suspeitos serão intimados já a partir de agosto. E os servidores públicos estão entre os primeiros grupos que vão passar pelo pente fino da Receita. O foco da fiscalização está nos contribuintes com rendimento incompatível com o patrimônio declarado. Terminar o ensino médio e ingressar no mercado de trabalho com um diploma técnico. O programa Mediotec oferece essa oportunidade e está com inscrições abertas até o dia 31 de julho. Flávia é cerimonialista. Trabalha com a organização de grandes festas. Depois de se formar em eventos, veio a vontade de deixar o currículo ainda mais atraente. A oportunidade veio com o curso de atendimento ao turista do Pronatec, programa de ensino técnico do governo federal. Aprender uma nova língua e abrir os horizontes para o empreendedorismo foram alguns bônus conquistados por Flávia na jornada pelo crescimento profissional. Eu já trabalhava com eventos, mas eu precisava de algo a mais, entendeu? Eu precisava de alguma coisa que o evento dava pouco para mim. Por mais que eu amasse fazer eventos, eu queria descobrir outras coisas, outros mundos. E os alunos do ensino médio também podem se beneficiar dos cursos técnicos. O Mediotec, do governo federal, oferece vagas até o fim do mês para os estudantes que ainda não confirmaram a matrícula ou que querem ingressar no programa. O Mediotec é a nova ação do Pronatec, que oferece cursos técnicos para alunos do ensino médio de escolas públicas. São cerca de 107 mil vagas para mais de 100 cursos. O investimento do Mediotec são 700 milhões de reais, uma parte já executada este ano e o restante no próximo ano. Nós pedimos aos ministérios para que fizessem um mapa de demanda e levantasse junto ao setor produtivo, onde haveria maior chance de inserção no mundo do trabalho. Então, designamos as vagas de acordo com a maior possibilidade de inserção desse jovem ao final do curso. Então, cada município vai ter um número de vagas específico para cursos específicos também. Os alunos deverão fazer os cursos em turnos diferentes das aulas do ensino médio. Também há alternativa de se fazer ensino à distância. Entre as opções oferecidas estão técnicos em eletrônica, agricultura, guia de turismo, meio ambiente, jogos virtuais, dança, teatro, entre outros. As opções estão na internet, na página do Mediotec. Realizada e de olho no futuro, Flávia tem agora planos que não acabam mais e considera a aposta nos cursos técnicos uma boa opção. Como eu sou muito realizada no que eu faço e muito grata também pela oportunidade que eu tive, eu incentivo sim sempre os jovens que eu lido, meus filhos, sobrinhos, a fazerem também. O Repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho